O Código de Defesa do Consumidor completou 31 anos neste sábado. Além dos direitos básicos já garantidos, uma das mais recentes conquistas foi a aprovação da Lei do Superendividamento. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no Jornal do Meio Dia, o secretário adjunto do PROCON, Edmundo Taques. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Secretário, aqui em Mato Grosso, especificamente, especialmente aqui em Cuiabá, quem é que dá mais trabalho, hein? A Águas Cuiabá ou a Energiza? Para o PROCON e para os consumidores, né? Ok. Essa questão é uma questão bastante emblemática porque ela tem dois aspectos. Nós temos dois perfis de consumidores. Os consumidores que fazem as suas reclamações na plataforma Consumidor.gov, que também é gerenciada pelo PROCON Estadual de Mato Grosso. E as reclamações que são feitas presencialmente no PROCON, que são gerenciadas pelo sistema SINDEC. No sistema presencial de atendimento, que é gerenciado pelo sistema SINDEC, que é aquele onde o consumidor faz o seu agendamento, o PROCON, eleva, então, o seu reclame. Nós ainda temos a Concessionária de Energia Elétrica do Estado como a mais demandada. Lembrando que houve um decréscimo nessa modalidade de atendimento de 2020 para 2021. Isso em decorrência... A mais demandada, só para ficar bem claro, é a mais denunciada pelo consumidor. Exatamente. Continua sendo a Concessionária de Energia Elétrica, seguido por outros fornecedores, principalmente de serviços financeiros. Muito bem, secretário. Outra prática terrível, além da Energiza e Águas Cuiabá, em que ocorre em todo o Brasil, é a fraude em empréstimos consignados para idosos. Eles são lá, muitas vezes, fraudados, o crédito cai na conta, principalmente aposentados pensionistas. Eles veem o dinheiro, acabam gastando e, na verdade, foi uma fraude com juros até abusivos e isso vai restringindo aquele crédito. Como é uma relação consumerista entre o banco e o consumidor, que é o idoso? Como o PROCON tem atuado para combater isso? Camila, o ano passado foi marcado, vamos dizer, linhas gerais, os mais demandados no PROCON. Somando os dados do SINDEC, que são os atendimentos presenciais e os feitos por via eletrônica no consumidor.gov, ano passado nós tivemos serviços de comunicação em primeiro lugar, seguido pelos serviços bancários. Esse ano houve uma inversão. Serviços bancários ultrapassou enormemente o serviço de telecomunicação. E para superar serviços de telecomunicações, é uma missão bastante grande aí das financeiras. Cartão de crédito, banco consignado, enfim, todo tipo de relação dos consumidores com o sistema financeiro nacional. Ano passado, o serviço financeiro esteve em segundo lugar, no aspecto geral, e esse ano foi guindado já ao número um das reclamações. Isso se deve enormemente às fraudes cometidas no sistema financeiro, principalmente em relação aos empréstimos consignados e aqueles empréstimos com desconto em folha de pagamento. Por vezes, confundido com o consignado, mas entretanto com ele não guarda nenhuma pertinência. A situação financeira que se agravou do ano passado para cá, levou os consumidores a uma busca maior pelo crédito. E isso, infelizmente, acabou redundando no aumento das fraudes e no aumento dos créditos não contratados, Luiz. Não contratados. Ou seja, o consumidor, ele tem o seu... recebe a sua aposentadoria e, de repente, é surpreendido com um desconto na folha de pagamento de um crédito que ele não contratou. Então, realmente, essas fraudes estão na mira da Polícia Federal, que tem diversas ações no Brasil inteiro a esse respeito, mas também está sendo acompanhado com bastante atenção pelos PROCONS no Brasil inteiro. Voltando para a questão lá da Águas Cuiabá e da Energisa. Quando o consumidor comprova ou prova que ele tem razão, a empresa é multada. Agora, eles pagam essas multas? Ou melhor, elas, as empresas? É. Ou tentam recorrer até onde não pode mais? A questão do recurso, ele é inerente ao próprio processo administrativo. As empresas, elas recorrem, tanto seja concessionária de energia elétrica, de águas, todos recorrem. Com raríssimos casos, há um aceitamento daquela sanção aplicada em primeiro grau e o respectivo pagamento. Mas, regra geral, todas as empresas recorrem, não só no âmbito administrativo, e depois superando a fase administrativa também no âmbito judicial. Mas, é bom que se diga, a Procuradoria Geral... E deve ser um volume alto de multas, não é, secretário? É um volume alto, sem sombra de dúvidas. Por exemplo, eu posso afirmar que, de abril para agosto, nós temos os julgamentos da turma recusal que fixa, em grau de recurso, em definitiva, as multas administrativas, nós temos aplicado algo em torno de R$ 3,5 milhões a R$ 4,5 milhões de multa por mês. Acaba que, após toda a tramitação administrativa e judicial, o fornecedor acaba pagando. Ou espontaneamente, ou por um processo de execução judicial. Secretário, sobre a lei de superendividamento, quais os consumidores aos quais ela se destina? Quais dívidas vão poder aí ser negociadas, agora, todas de uma vez, é isso? Camila, é um grande desafio para todos os PROCONs, todo o sistema de proteção e defesa do consumidor, colocar em prática a lei de superendividamento. Existem alguns conceitos que são abertos, como, por exemplo, o mínimo existencial, o que carece de alguma regulamentação ainda, por parte do governo federal, ou pela Senacom, a respeito de que o seja. Esse mínimo existencial é aquela quantia, em reais, sem a qual a pessoa não consegue viver. Então, apesar das dívidas, tem que ser resguardado esse valor, que vai ser apurado ainda, e que não pode ser privado, essa pessoa não pode ser privada dele, certo? Perfeito. Esse conceito está em elaboração, mas é bom dizer que, inclusive, há 15 dias atrás, esteve aqui em Cuiabá a coordenadora de assuntos institucionais em relação internacional da Senacom, a doutora Maria Cristina, e o modelo que está sendo desenhado pelos diversos órgãos que integram o Sistema de Proteção e Defesa do Consumidor aqui no Estado, e dentre eles o PROCON Estadual, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o Ministério Público Estadual e, principalmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E nós estamos desenhando um modelo que, segundo a própria Senacom, hoje é um modelo para o Brasil. Estamos em fase de evolução desse desenvolvimento desse modelo, mas, com certeza, nos próximos meses, nós teremos uma solução a ser apresentada para o consumidor. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu é que agradeço a oportunidade mais uma vez.